Olá, você que adquiriu aí um gravador PicKit 2, tá? No caso aqui o New PicKit 2, a gente vai fazer um procedimento de gravação de pics nele aqui, tá? E como configurar a placa para gravar um pic aqui. Hoje o exemplo vai ser esse aqui, ó, 18F877A, tá? Então a gente vai abrir o manual aqui que acompanha CD, ó, e vai configurar para essa matriz aqui, ó, fecha esses dois amplos e esse aqui. Só para a gente entender aqui, eu vou levar uma placa aqui na mão, tá vendo? Ó, a gente vai fechar esses dois amplos e esse aqui, tá? E agora eu vou assinar o procedimento aqui do MPLAB aqui, ó, vou fechar o MPLAB aqui, tá? E vou abrir novamente, ó, a gente vai ver aqui no ícone é o MPLAB, ó, que legal, né? Aí aparece meu erro muito comum, gente, que é esse aqui, ó, vamos supor que eu vou vir aqui no select device, né? Vou colocar um pic qualquer aqui, tá? E conforme a gente vai selecionando o pic, ele vai selecionar qual os pics gravam aqui, vou colocar um aqui que não grava, aqui, ó, e dou um ok aqui, tá? Ó, quando eu dou um ok aqui e pedir agora para ele conectar aqui no gravador, ó, select device, ele não vai habilitar aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, você tenta conectar a placa e a placa não conecta, então você fala, puxa vida, a placa pifu, só que não, é verdade, não é isso, a gente vai vir aqui selecionar, ó, ou já vamos selecionar diretamente que o nosso pic que a gente vai gravar aqui, o 16F877A, tá vendo? Ele habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, pra gente verificar aqui, né? Habilitou, a gente vai dar um ok, ó, dei um ok, agora se a gente vier aqui, ó, em program, select e já habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, eu dou um aqui, ó, ele já reconheceu a placa aqui, tá vendo? Ó, a gente vai vir aqui, ó, tá conectado, tá vendo o ledzinho amarelo aqui aceso, ó, vou dar um connect aqui, ó, só pra gente vir aqui, vou dar um connect, né, ó, porque ele dá uma piscadinha no led amarelo aqui, conexão, tá vendo? Conectou, ó, conectou, agora a gente vai importar um arquivo, o procedimento de gravação, tá vendo? Eu já conectei a placa, né? Não inseri o Pic ainda, eu vou agora selecionar um Pic com um software aqui que eu já compilei, né? Vim aqui, ó, importe, a gente vai importar um arquivo aqui, no caso é esse aqui, ó, tá, ó, eu já fiz o programa, já compilei, agora a gente vai vir aqui, ó, é, antes de mandar programar, agora sim eu vou conectar o Pic, tá vendo, ó, ele tem um shampoozinho aqui, né, deixa eu conectar ele pra cima, conforme o manual, tá vendo, ó, o shampoozinho aqui dele aqui, ó, tá, eu vou prensar o Pic, tá, programa, e vou pedir pra gravar, ó, e aqui, ó, programa, programar, vamos ver o que acontece aqui no gravador, ele tá gravando aqui, ó, já deu um OK, agora a gente vai ver a versão aqui do software como um todo, ó, pegando software e a placa, vamos ver se a gente consegue pegar os dois aqui, tá, vamos mandar gravar de novo, ó, ele corre uma barrinha aqui embaixo, na tela tão rápido, né, e a placa dá uma piscadinha, vamos agora ver a versão da placa aqui, tá, ó, vamos gravar, vamos para a placa aqui, ó, pisca o vermelho de busy, já foi, vamos olhar a tela correndo aqui o barramento de gravação, ó, file, programar, ó, ele corre uma barrinha aqui embaixo verde, ó, já foi, E é isso aí, gente, espero que tenha ajudado aí, tá, esclarecido aí, tá, algumas dúvidas aí, tá, então sempre recapitulando, a gente vai abrir o gravador, importa lá o arquivo, seleciona o Pic desejado e manda gravar, tá, e é isso aí, um abração aí, tá, gostou, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, tá, e deixe seu like aqui, se é um prazer sempre poder ajudar, tá bom, gente, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, hein, e vou fechar aqui em cima da placa aqui, tchau, tchau.